E aí galera, tudo bom? Aqui da Queda Livre do Amigão de Sol Fazer um salto com o Hélio E aí Hélio? Oi, beleza? Joia, e aí? Bora lá? Pronto pra se divertir? Bora! É isso aí, tá treinado já? Já treinou? Já! Bora pro céu então? Isso aí Hélio, bora pra lá irmão! E aí Hélio, beleza? A gente tá indo com coisinha pra lutar E aí, bora lá, boa direção Valeu! Agora sim, Hélio! Agora sim, Hélio! Não chora, Patrícia! Grita, lelé! Grita, lelé! E aí, o piloto é bom! Tá bom, meu Deus! Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tem, tá bom, né? Tá bom, né? Oi, eu dê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL